Muito obrigado, presidente, vereador João Jorge, no dia de hoje, presidindo os trabalhos aqui da casa. Quero cumprimentar os pares vereadores que estão nos acompanhando através da TV Câmara São Paulo, pelo Diário Oficial, pelo sistema de comunicação em geral, e os pares estão presentes no dia de hoje. Presidente, amanhã comemoramos em todo o mundo o Dia da Comunidade Trabalhadora, o Dia dos Trabalhadores por todo o mundo. E é um dia, certamente, que é honra para toda a comunidade de trabalhadoras. Por isso que eu pedi para fazer esse comunicado, para dizer o seguinte, amanhã, dia 1º de maio, iremos comemorar o Dia Internacional das Trabalhadoras e Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores, CUT, e as demais centrais sindicais estarão unidas mais uma vez em torno de pautas importantes para a classe trabalhadora. Com a presença confirmada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, este grande evento ocorrerá no estacionamento da Neoquímica Arena, ali no Itaquerão, na Zona Leste da cidade de São Paulo. Região onde reúne milhares e centenas de pessoas. Por isso que, certamente, quero aqui reforçar o convite para que os trabalhadores possam participar dessa grande comemoração que é o Dia dos Trabalhadores, dia 1º de maio. Um dia para comemorar e celebrar a luta diária de milhares de trabalhadoras e trabalhadores que constroem suas vidas, famílias e o nosso país, com muito esforço e com muita luta. É com essa vontade de lutar e muito trabalho que a bancada do PT diariamente defende os direitos e melhores condições de trabalho para a nossa população. Melhores condições de atendimento à saúde pública para a população de São Paulo, que hoje demora de seis a nove meses por uma consulta médica, além do abandono da cidade, no caso da Dengue, por uma gestão municipal que, de fato, tenha compromisso por essa cidade, em todos os sentidos, na saúde, na educação, na moradia, no transporte, enfim, em tudo, que é o papel principal de um gestor. Por melhores condições de trabalho para os servidores públicos municipais, que este ano só tiveram 2,16% de aumento. Por uma cidade acolhedora que crie condições de moradia para a nossa população. Por uma gestão que cuide da população de São Paulo com transparência, sem processo restrito, que pense que cada ação afetará milhares de famílias que levantam cedo para trabalhar e chegar tarde da noite em casa. Por um dia primeiro da união dos trabalhadores e trabalhadoras, em defesa de uma cidade para todos e todas. Uma administração que cuide das pessoas com carinho especial, como se estivesse cuidando da sua própria família. Esse recado quero deixar, presidente, para o Dia Internacional dos Trabalhadores, para os trabalhadores da nossa cidade de São Paulo, que são pessoas que lutam bastante para garantir a sua sobrevivência todos os dias. E, certamente, a maior cidade do país enfrenta esses problemas diariamente. Mas confiamos e acreditamos que dias melhores virão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.